Música Buenos dias, sou Rafa Ribs Bemvenido a México, estamos começando aqui a série Sabores do México Muita felicidade estar aqui nesse país de volta depois de 18 anos que eu não vim aqui, desde 2002 E eu, 2017, foi minha última vez aqui, morei um tempinho, então sou apaixonada por esse país México, a terra da pimenta, do limão, da carne Aqui já fiquem sabendo que vai ser taca ali de pimentinha, taca ali de limãozinho, arrodo Come com a mão, come em pé, come comida de rua, eu acho que eu nasci no meu país errado Eu também acho É isso, vamos nessa, primeiro vídeo de hoje, cara, não tem como começar sem mostrar aí a rota dos tacos Então a gente vai mostrar todos os tipos de tacos que vocês puderem imaginar Língua de boi, cabeça de vaca, torresmo, inúmeros tipos de tacos E é isso, vamos começar aqui com o Tacos Hoven, que é o taco de canasta Que canasta é porque é um taco que vem na sexta Não tomamos café da manhã, não almoçamos, estou cheio de fome, partiu com a Milança Feroz Calma, aqui não vai ser partiu com a Milança Feroz não, aqui vai ser come todo lo que queiras Ok, vamos Já chegando aqui, cara, a dica, o que mais sai aqui, perceber que os locais pedem, cara, é o de Ticharon Que é com, é como se fosse o torresmo, né, a pele do porco fritinha E tem também aqui a salsa, né, de Ticharon Pedi aqui pra Rafa um vegetariano com feijão e batata, que também me encanta esses vegetarianos E é isso, vamos começar aí os trabalhos gastronômicos, cara, o cheiro que já vai exalando É impressionante, olha aqui, Rafa, como eu tinha comentado É, e coloca aqui os cobertores justamente pra manter os tacos aquecidos, né É isso, vamos nessa, vamos acertar Rafa, como eu tenho aqui, Rafa, como eu tenho aqui Isso, já iniciando aqui os trabalhos gastronômicos, já vou começar logo com o Ticharon, que é o mais pedido aqui E... Quando a gente tava pegando, já formou o quilo ali, né Cara, lotado Muito gostoso A pele do porco Vamos dizer aqui, ó A pelezinha do porco, levemente apimentado Muito gostoso Você sente a crocância Será o nosso torresmo, né Então você consegue sentir a textura, meio que de um baconzitos E bem salgadinho Muito gostoso Continua bem aquecido ali, né Essa cesta gigantesca com cobertor mantendo calor Vamos agora aqui de taco canasta de carne desrebrada Acredito eu que seja a carne desfiada Exatamente, desfiadinho Muito gostoso Tem batata, tem cebola Me chamou a atenção ali também, cara Esse lance das estações ali De colocar os molhos, pimenta Escondimentos, né Isso aí é o que dá o... O Tiano Stavos Sem palavras Melhor maneira de estar ensinando os trabalhos gastronômicos aqui E... Uma ótima maneira de estar tomando o café da manhã aqui, né O famoso desayuno A prova disso Agora vamos aqui Vou no taco de frijol Que é o feijão, né É um feijão Uma textura assim Meio de um tutu É um feijãozinho amassadinho Eu sou apaixonada Esse taco aqui era um dos meus favoritos no café da manhã Quando morava aqui no México Inclusive esse taco de canasta Ele é bem essa proposta de desayuno, café da manhã e almoço E o que eu mais amo aqui dos tacos É realmente colocar essas salsas, né Essa salsa verde aqui Os molhos, esse tá maravilhoso Levemente picante E cada taco custa 15 pesos 16 16 pesos Que dá mais ou menos uns 4 reais E agora vamos de tacos de batata Que é mais uma opção aí Vegetariana Eu não sou vegetariana Mas vocês já sabem aí Quem tá no canal já sabe que eu adoro Também é tipo de feijão Numa textura de purezinho Delicioso Qualquer sabor 15 pesos, né Qualquer E o mais legal do taco É comer desse jeito É no pratinho Comer em pé Ou sentadinho em algum lugar assim Com a mão, hein, gente É, tá sentado aqui, ó No engradado de refrigerante E tá lotado, ó Só o local em volta, ó Vamos agora pra segunda parada Taqueria El Abanico Cara, é muito conhecido pelos seus tacos de carnitas Que tem a costia, né Que é a costela de boi E outros tipos de carne Com gordura Então é um clássico aqui também Então no vídeo de hoje A gente vai estar aí Compartilhando aí De diversos tipos de tacos Com as suas peculiaridades Diversas regiões do México Então isso que é legal também Que é da cidade do México Que você consegue degustar Da culinária mexicana De várias regiões do país Sem sair da cidade do México E até a próxima Chegamos aqui na segunda parada El Gran Abanico Cara, como eu tinha mencionado Dentro do Uber Especializado em carnitas Que é uma carne com bastante gordura E o outro com uma costela Que vem com um osso gigante Dentro de uma tortilha de milho Cara, lugar bomba Gigantesco Inúmeras opções Inúmeros condimentos Eu tô literalmente emocionado Isso aqui verdadeiramente É a comida raiz do México Então é isso Bora no caixa O esquema aqui é pagar Pega a ficha E já vai direto no balcão E pede E bora aí Começar aí os trabalhos gastronomes Então é isso Eu já pedi aqui meus dois tacos Um de costela de boi Outro de carnita Que é uma carne Que é uma carne com bastante gordura Vou começar aqui com o de costela Inacreditável Olha o tamanho do osso Olha isso Servem, cara Incrível, né? Literalmente uma costela de boi Dentro do taco Incrível Incrível Costela de boi 22 pesos Cada taco Dá aproximadamente aí 5 reais São inúmeras camadas aqui De tortilha Eu diria que é É uma tortilha tripla Enchei aqui minha tortilha Meu taco Com salsa verde Caramba Muito bom Sensacional Muito fresco Eu diria que Na real Costela de porco Não é de boi não Muito saboroso Saborosíssimo O legal daqui Além do balcão Que você coloca Os condimentos As salsas Os molhos A pimenta Tem gente ali Muita gente boa Ele perguntou pra você Se você quer Com cebola e coentro Eu disse que sim Quando vocês vierem aqui Não deixem de pedir Com coentro e cebola Porque fica bem melhor Acentua o sabor E México sem coentro Não é México Vamos agora aqui De taco carnita Que é uma carne assim Cortadinha Quase meio que desfiada E tem um pouco de gordura E aquele momento clássico Viva México Taca de pimentinha Não pode faltar Pimentinha E limãozinho Na verdade Taca de limãozinho Pimentinha já rolou aqui Salsa vermelha Agora eu entendi Por que que é Triplo Tortilha Que é pra segurar Aqui todas as Os recheios Do taco Meu taco já tá Literalmente desmontando Bem gostoso também Dá pra sentir o gosto da cebola Do coentro Barulho da moto Tá maravilhoso De novo Salsa vermelha Agora vamos para a terceira parada, que é a que eu estava mais esperando, que é o pescadito, porque a gente vai comer tacos de pescado. Nossa senhora, isso daí eu estava com muita vontade. Muito obrigada. Muito obrigado, sorte. Obrigado. Esqueci de colocar as salsas ali dentro do restaurante. Já volto. Agora sim, finalmente, é o pescadito de Sonora. É isso, fica aqui no bairro de Condessa, na rua Atlixco. Sim, esse tipo de taco é originalmente de Hermosilio, que é em Sonoma. E pedimos aqui taco de marlin, que é um tipo de peixe, e de camarão. Então vamos nessa. Esse seu, na verdade, Rafa, se chama taco toco. Toco de camarão? É, é, taco toco. Taco toco. É, que é camarão com marlin. Aqui foi uma salsa verde. Tá lindo isso aqui. Nossa, que delícia. Todo um frescor, né, do Frutos do Mar, tá bem geladinho. Essa tortilha, aquela que não é, ela não é crocante, ela é mais... Parece tipo um tartar de peixe. Muito gostoso. E a tortilha é como se fosse tipo um crepe, assim, né, ela não é bem crocante. Uhum. Mais macia, né? De milho. Uhum. Delícia. Taca ali de limãozinho. E boca de lagarto. Eu tinha falado... Eu tinha falado... Eu tinha falado... A salsa verde e a aroha. Sim. Interessantíssimo. E aqui o Marlin tem 35 pesos. Isso aqui, 40. 5 reais, né? Mais ou menos 5 reais. Não, 5 reais não, 10 reais. 10 reais. Aprovadíssimo. Ó, esse aqui, na verdade, é o tacotote, que é a mistura do de camarão com o de peixe. Aquele que eu tava comendo era só camarão. Esse, sim, é o tacotote. É gigantesco. Olha isso. Monstruoso. Eu tô aqui até tensa de colocar na boca. Não peça. Hum. E tacote, salsa, cebola. Tô vendo aqui que rola até um... Pimentão. Não, é... Batata. Batata também, é verdade. Hum. Os dois são maravilhosos, tanto de peixe quanto de camarão, mas eu confesso que esse aqui, o tacotote, me conquistou. Venham e peçam isso. Esse aqui, conforme você vai comendo, tem uma textura meio que de peixe ralado, né, Rafa? Meio que de atum, né? Delicioso também, muito fresco. Pra acompanhar, vamos de uma cervejinha aí, né, pra... Um salve aí pra galera aí da cerveja. E também um momento meio nostalgia aí, porque aqui no México tem muita cerveja boa. Eu bebia muito a Corona e a 2X, mas essa aqui eu nunca provei, só que o Boca de Lagarto falou que bebia muito em Tijuana. Fiquei com vontade de provar, chamava Pacífico. É, pra quem não... Pra quem não... Pra quem não sabe... É, pra quem não sabe, eu vivi em San Diego durante 3 anos, e aí é muito cotia, anoitada em Barra, Califórnia, em Senada, e eu bebia muito dela. E também na Califórnia também vende muito. Cendeja, claro. Saúde. Nossa, muito bom. Gente, levinha. Música Estamos indo agora pra quarta parada. Taqueria Los Gueros, depois dos tacos de camarão, agora a gente vai para tacos de tripa. Exatamente. Tripa de porco, partiu. Música Diz aí, Rafa Rives, as distâncias são bem longas, né? Sim, eu tava quase dormindo aqui. E o trânsito também, cara, o trânsito tá pesado, né? Vai demorar uns 30 minutos pra gente chegar na próxima taqueria. Mas a gente tava conversando aqui com os motoristas de Uber, cara, o trânsito tá até um pouco menos pior, devido aí tudo que a gente tá passando nesse momento atual aí no mundo. Então, menos carros na rua, mas tem algumas avenidas aí que tá demasiado. É bom que dá tempo de... Fazer a digestão. De um taco pro outro. Hoje vai ser surra de taco. E temos Rafa Rives. Depois de 40 minutos de viagem de Uber, chegamos aqui na Taqueria Los Gueros. Muito conhecida pelos seus tacos de tripa de porco. É isso, vamos nessa. Dia maravilhoso de outono aqui na cidade do México. Muito calor durante o dia, frio de madrugada e vamos nessa. Tchau. 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 fibroso, meio gelatinoso, meio grudento, é muito gostoso, 13 pesos, dá mais ou menos aí uns 3 reais e alguns centavos, bem oleoso, bem oleoso, mas gostoso. E... de... de tortilha de milho, cara, coloquei muito coentro, muita cebola, muita salsa vermelha, muito limãozinho... dos dois, obviamente, isso aqui é muito melhor, tudo que é frito na chapa, fica bem mais gostoso, se sente a crocância. O legal do dia de hoje, cara, que, por exemplo, esse não é um dos tacos mais bonitos de se ver, porém, é muito gostoso, explosão de sabores, e o bacana, cara, é que hoje no decorrer do vídeo do dia, vou mostrar pra vocês aí diversos tipos de sabores, diversas texturas, essa tortilha, por exemplo, ela é fritinha também, menorzinha, mais crocante, não tem como se emocionar. Esse taco de tripa grelhado, custou 16 pesos, um pouquinho mais caro do que o... Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para minha gente com uma com uma passão, com uma passão tão forte. Ai, 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 ai. Agora eu sigo cantando e eu sigo gozando, eu sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje está sendo surra de taco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. mais ou menos 15 reais, não é um taco barato comparado com outros, mas bem gigante, cara um desses já sacia, eu tô aqui já coma de comida, acho que foi mais de dez tacos, sete lugares, literalmente a rota dos tacos da Comunidade da Veroz. Não podemos deixar de mencionar aqui uma bebida típica aqui do México, se chama horchata, é a base de leite com açúcar e é muito bom pra quebrar um pouco a pimentinha, porque cara, realmente a pimenta é muito forte. Leite com açúcar, mais pra uma pegada mais aguadinha, não é muito doce, mas é uma delícia, corta a pimenta, é bom, e vamos dar continuidade aí ao taco lá gringa, que cara, sensacional, tô literalmente emocionado, eu acho que eu nasci no país errado. E eu tô alternando aqui com ramaica, que não é o país, e sim hibisco, hibisco em espanhol significa ramaica, é um chá de hibisco, contém bastante cafeína, isso é bom que vai me manter desperto até chegar ao meu Airbnb. É isso aí, a gente vai finalizando o primeiro episódio da série Sabores do México, já que agradecer aí a vocês por terem chegado até aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa rota dos tacos. Deixa seu like, compartilha, se inscreve se você é novo no canal. E já que agradecer aí as recomendações do Eduardo, que é mais conhecido como Lalo, do canal La Ruta de la Garnacha, cara, é o cara que mais sabe de comida de rua, eu não diria só na cidade do México, mas em todo o México. Seria como a gente fazer essa rota dos tacos aí sem pegar as dicas dele que são imperdíveis. Eu diria que ele é o Anubab da Índia. Anubab, pra quem não sabe, é o vídeo que a gente gravou lá em Delhi, em várias outras cidades na Índia, do Delhi Food Walks, é o mesmo esquema. Então é isso, obrigado, La Ruta de la Garnacha. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder as próximas aventuras. E lembrando que vai ter inúmeros outros vídeos aí, inúmeras outras cidades. Fica com a gente até o final nessa série aí que ela vai estar incrível. Muitas dicas pra vocês que estão vindo pra cá e pra se divertir também, pra comer com a gente junto. Até a próxima. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!